E aí galerinha que curte meu canal, tudo bem com vocês, seus malacóis? Galerinha, aqui é o Black, trazendo mais um vídeo aí pra vocês. Bem-vindo a todo mundo aí, bem-vindo seus caixistas, bem-vindo seus sonistas. E a parada é o seguinte, esse joguinho aí, Rhyme, ou Rhyme, Rhyme, sei lá, esse joguinho aí, há muito tempo atrás, os sonistas se gabavam como um jogo exclusivo deles, né? Mas o jogo, ele saiu aí pra PC, pra Xbox One. E, cara, mais uma vez, os sonistas chupam o rola. O negócio é o seguinte, é zoeira, mas é mais ou menos isso daí. Eu tô com um print aqui, que me mandaram, aí eu fui dar uma olhada, né? É o seguinte, esse jogo aqui, ele saiu por R$59,00 na Xbox Live, e com o desconto, no dia lá que ele tava com o desconto, quando ele saiu, algumas horas lá, e tava R$53,10. Na PSN, ele saiu R$107,50, e para o assinante Plus, R$96,75. Ou seja, praticamente o dobro, cara. Então, mais uma vez, os sonistas aí pagando mais caro em um jogo aí, mais uma vez aí, os sonistas pagando mais caro em um jogo aí, com vários exemplos aí que nós tivemos aí. O Outlast aí, ele saiu mais caro na PSN, mais barato no Xbox Live. Aquele bando lá do Darksiders também e tal. E assim, sucessivamente, teve até uma lista aí que eles fizeram aí, também de, cara, eu não lembro a quantidade, não sei se eram 140 jogos, mais caro na PSN do que na Xbox Live. Então, é isso aí, galera. Os joguinhos estão R$59,00, cara. Um joguinho bem maneirinho, velho. Eu nem sabia desse jogo, nem sabia da existência desse jogo, mas, cara, eu vi um vídeo aí, ele foi lançado, acho que ontem, se eu não me engano. Eu vi um vídeo, cara, e curti pra caralho. E eu vou comprar essa porra, velho. Já comprei aqui dois gift cards. Vamos mostrar aqui pra vocês, aqui, ó. E, ó, esse aqui é o meu canal. Seja bem-vindo, se você está no meu canal, então você já sabe que esse é o meu canal, porra. Então, vamos lá. Eu comprei dois gift cards, galera. Esse gift card aqui, ó. E eu sempre vou recomendar pra vocês. Todo gift card que tiver a bolinha em G, são os que eu compro, tá ligado? E eu sempre, quando eu comprar, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou, na qualificação, eu vou colocar Tudo Certo, Black Gamer Recomenda, tá ligado? Então, qualquer gift card que você for olhar, dá uma olhada lá se tem uma qualificação com o meu nome. Que, provavelmente, pode ser o gift card que eu comprei. Então, se eu comprei, é porque você pode comprar também. Beleza? Então, é segredo. Aqui está os dois gift cards aqui, ó. Ah, Black Gamer, como que? Como que eu uso o gift card? Cara, quando você compra o gift card, Ele vai te mandar o código, como ele mandou aqui o cartão raspado, a foto do código. Aí é só você resgatar na live. Então, vamos resgatar aqui que vocês verem. Ah, tá, Black Gamer. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Aqui, eu estou aqui, ó. Então, vamos lá. Agora, deixa eu pegar o controle aqui. Vamos resgatar um código. Na verdade, iremos resgatar dois. Eu vou mostrar pra vocês como fazer. E vamos comprar esse joguinho aí, e chupa sonistas. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, ó. Ó o código. Você digita o código do jeito que ele veio lá. 6, N, G, B, W. Vou fazer um corte aqui, e depois eu volto quando digitar tudo. Então, pronto, galera. Já digitei aqui os 25 códigos. E vamos aqui embaixo. Note que tem cancela e avançar. Resgatar o seu cartão presente. Então, vamos lá. Eu comprei dois. Dois de 30 reais pra dar os 60 reais pra gente comprar o jogo. Então, vamos lá. Resgatando. Resgatando. Pronto. Você está pronto para começar. Já resgatei 30 reais. Agora, eu vou resgatar mais 30. Vamos lá. Novamente, hein. Volta aqui. Resgatar um código. Agora, faremos o mesmo processo como eu fiz atrás. É isso aí, galera. Já resgatei aqui os dois códigos. Tive problema com o streamer aqui. Eu tive que pausar ele e voltar de novo. Então, é isso aí. Já resgatei os códigos. E agora é só comprar esse Rhyme e por 59 reais aí e já estou com 60 reais na minha conta. Aí, o sonista me pergunta. Sonista tem uma pergunta aqui. Fala aí, sonista. Black Game, como que eu faço pra comprar jogo barato assim? Eu sou pobre. Eu tenho PS4. Cara, infelizmente, velho, você ter um PS4, velho, você não vai ter muitos jogos. Tá ligado? A não ser que você seja rico. Aí você consegue pagar o dobro de cada jogo aí que está na PSN aí em vez de pagar metade aí no Xbox Live. Se você é pobre, velho, se você não tem muita grana, eu recomendo você ter um Xbox One. Até porque aqui está um exemplo de vários e vários exemplos de como é muito melhor ter um Xbox One. ainda mais se você não tem muita grana assim. Até porque mesmo se você tem muita grana, como eu, eu ganho, sei lá, relativamente até mais ou menos. Mas, cara, eu sou um pai de família, eu tenho que pagar a luz, eu tenho que pagar, eu tenho que fazer compras dentro de casa, tá ligado? Tenho que fazer várias e várias coisas. Então, eu não posso ficar dando a fortuna em jogos. Eu até falo que, ah, eu quero comprar um PS4, mas, cara, eu dou valor ao meu dinheiro e eu não vou fazer isso, velho. Pelo menos, por enquanto, não. A PS4, você deu até uma notícia aí, a Sony divulgou, falando que ia melhorar os jogos aí da PS Plus, né? E tomara que faça isso mesmo, velho. Para futuramente eu talvez pensar em pegar um PS4, porque do jeito que está, velho, não tem como. PS4 nem de graça, velho, serve, tá ligado? Nem de graça serve. Por quê? Eu pego aquela porra de graça, eu vou ter que ficar pagando, comprando jogos mais caros nele. Então, velho, não é um custo-benefício legal. Mesmo de graça, velho, não vale a pena, velho. Não vale a pena, beleza? Então é isso aí, velho. Rhyme, então vamos pegar essa porrinha aí. Vamos adquirir. Vamos colocar a senha. Vamos pegar aí, seus sonistas. Uhul! Pagar com o saldo da Microsoft. 59 reais, eu tenho 60 reais e 40 centavos. Vai sobrar aí, vai sobrar 1,40 aí. E é isso aí. Baixando! Uhul! Rhyme! Vamos ver lá na loja. Vamos ver aqui nos apps. Tá baixando. Cara, sonista, caixista é foda, velho. A única coisa que a gente tem problema mesmo, velho, é com espaço em HD, porque é muito jogo. É muito jogo! Porra! O Rhyme já tá aí baixando. O Rhyme também. E, ó, Gas Guns tem o Mafia 3, como eu comprei por 58 reais aí, tá ligado? É nóis! E é isso aí, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram aí, depois que baixar o jogo, velho, eu vou jogar um pouquinho do jogo aí, eu vou ver aí se o jogo realmente é bom, bom mesmo, e passo pra vocês aí. Beleza? Então é isso aí, galera. Tamo junto, valeu, é nóis! E fui! E passa esse vídeo pro seu amigo também, tá ligado? Pra aquele seu amigo sonista, velho, tá ligado? Que fica tirando onda com você, meu irmão. Mostra pra ele aí uma das vantagens de ter um Xbox One. Valeu! Fui! Isso aqui parece um sonho Enxergado de lá Acham que eu cheguei do nada Que a moda vai passar De lá, você não vê Nem sabe o que é um dom Falar que canta é muito fácil Se tu não vive teu som Além de acreditar Além de tomar sua vida Não foi tranquilo, não Foi com muita correria Sem um show Se tu não vive teu som